O arco de Shibuya foi organizado para que um personagem apenas fosse selado, Satoru Gojo A gente observou agora, na verdade não, já tem algum tempo que o arco de Shibuya foi finalizado E agora sim, vamos acompanhar esse arco na animação de Jutsu Kaisen E toda essa saga foi idealizada para que Satoru Gojo fosse selado Para tirar o personagem da jogada e dar mais abertura Tanto para o Megumi quanto também para o Itaduri Conforme nós estamos observando agora no jogo do abate Toda essa confusão acontecendo nesse exato momento Só que analisando as habilidades do Sukuna que foram apresentadas nos últimos capítulos Como o Gojo pode voltar ainda mais forte Oi Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Jutsu Kaisen Sim pessoal, vamos aqui analisar eu e você sobre como o Gojo pode voltar ainda mais forte do reino da prisão E sobre essa preparação para a batalha contra o Sukuna Tem muita coisa interessante sobre essa batalha com o Sukuna Essas informações na qual nós estamos acompanhando nos últimos capítulos E se o GG não quebrar as nossas expectativas como ele é craque em fazer Talvez, talvez a gente consiga realmente essa batalha Não sei, daqui uns 20 capítulos, uns 15 capítulos Mas talvez em breve a gente tenha essa batalha E a gente vai analisar como o Satoru Gojo pode chegar mais forte para esse combate Tudo isso logo depois de você deixar o seu like Se inscreve aqui no canal Ajuda a gente a continuar crescendo na plataforma cada vez mais Compartilha esse vídeo com seus amigos Porque tem coisas bem legais de Jutsu Kaisen para a gente conversar E é claro, se você puder, se torne membro aqui do canal Para fazer com nossos vídeos, fiquem ainda mais incríveis Bom, a gente sabe que o Kenjaku, ali durante a saga de Shibuya Ele moveu céus e terra para que o personagem fosse, sei lá Ele colocou basicamente 4 grandes maldições E o meio maldição e o meio humano Para lutar contra o Gojo Além de termos ali, são 4 maldições mais ou menos de ranking especial Eu acho que o Jutsu ainda fica ali no nível 1 Basicamente ali no nível 1, nível especial Seu lado maldição deve ser ali um nível especial Mas seu lado humano deve ser ali um nível 1 de feiticeiro ou coisa do tipo Mas o que importa é que a gente teve vários requisitos Para que esse selamento ali do Gojo fosse idealizado Nós tivemos essas 4 personalidades, né? Esses 4 vilões para lutar contra o Gojo Depois nós tivemos um ambiente na qual o Gojo não podia usar a sua expansão de domínio, né? Ele não podia realmente utilizar as suas habilidades Porque senão ele ia matar uma porrada de não-feiticeiros, né? Porque a utilização da expansão de domínio pode afetar ali a mente dos não-usuários E isso pode gerar um colapso Pode fazer com que as pessoas morram Então automaticamente o Gojo estava nerfado em não poder utilizar a sua expansão de domínio Automaticamente também conforme o Gojo foi lutando É claro, ele foi criando novas habilidades, novos contextos Como podendo utilizar a sua expansão de domínio em 0.02 segundos, né? Ou 200 milésimos de segundo realmente ali De uma forma inacreditável, uma velocidade absurda Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso Mesmo com todos os seus poderes Ainda teve o fator surpresa, né? A gente já teve ali o fator de surpresa de que o próprio Getou se revelou ali para o Gojo, né? O próprio Getou, ele acabou se revelando ali para o personagem Deixando ele em choque Porque o reino da prisão Provavelmente o Gojo tinha essa informação O reino da prisão precisava de um minuto para entrar, né? Para ser ativado E aí quando o Gojo acaba dando de cara, né? Acaba dando de cara com o próprio Getou Ele vê em todas aquelas memórias Todos aqueles pensamentos do seu passado As suas motivações juntamente ali com o seu colega Com o seu amigo E vem tudo aquilo para que ele possa realmente ser selado Só que a gente sabe, né? O Gegei até mesmo já deu spoiler De que o próprio Gojo vai sair do seu selamento, né? Ele falou que em algum momento, em alguma situação O próprio Gojo vai contar ali para o Megumi Sobre o seu pai, né? Sobre o Toji E a forma realmente como foi colocado na história Então tá bem claro que o Gojo vai sair ali do selamento Vai acabar saindo desse selamento Porque nós também temos uma das batalhas mais aguardadas em Jujutsu Kaisen Que é a batalha dele contra o Sukuna, né? Como eu falei mais uma vez A não ser que o Gegei quebre as expectativas Como ele tem feito, né? Como ele tem feito bastante nos últimos capítulos, né? Teve a tripla expansão de domínio Aí depois veio, ah caraca, uma huracá e tudo mais E não veio uma huracá nenhum, né? Então tem todas essas quebras de expectativas Essas criações que o Gegei faz E depois não entrega, né? A gente até trouxe um vídeo aqui Falando sobre os perigos das quebras de expectativas Ficarem realmente Ou de se tornar algo frustrante Na forma de você não entregar, né? Por enquanto o Gegei tá realmente acima da média De não entregar coisas pra nós Mas ao mesmo tempo Entregar coisas que nós não sabíamos que queríamos Como o Sukuna dentro do corpo do Megumi E é claro que o Sukuna dentro do corpo do Megumi Pode conduzir a gente pra essa batalha De Gojou versus o Fushiguro Porque nós temos um Forest Nauen lá de trás De uma arte na qual nós temos o Itadori Versus ali o Sukuna Na qual nós temos ali o próprio Gojou Versus ali o Fushiguro E todas essas concepções de contrapartes, né? E também ali do Getou contra o Yuta Essas partes vão sendo colocadas realmente na história Como divisores Pessoas que são rivais, né? Pessoas ali que são lutadores Que vão continuar lutando cada vez mais Até chegar em apenas um vencedor No meio desse combate No meio desses duelos E é assim que a gente consegue enxergar Que talvez sim Nós tenhamos um combate Entre o Sukuna versus o Gojou Só que nos últimos capítulos A gente tem observado Que o Sukuna tem ficado extremamente apelão, né? Porque ele tá mostrando as habilidades do Fushiguro De uma forma sem igual, né? A gente tá observando ali Que o Fushiguro Não tava nem aos pés De todo o potencial da técnica das 10 sombras Como ele conseguiu utilizar ali A expansão do Nui A forma realmente como ele consegue Colocar o Cão Negro em combate De ajudar ele a ainda mais aprimorar As suas habilidades Às vezes a sua força física Como ele pode utilizar o Cervo E também ali o Touro Negro Todas essas coisas realmente são colocadas No mangá de Jutsu Kaisen Mostrando pra nós Que o Sukuna ganhou ainda mais o aprimoramento Ele tem todas as suas habilidades Tem as habilidades do Megumi E ao mesmo tempo vai lutar contra o Gojou Então como que o Gojou Pode aguentar os poderes da maldição O segredo, na minha concepção E na minha opinião Está dentro do reino da prisão A gente sabe ali Através das explicações Do próprio Getou Barra Kenjako Na verdade ali Quando a gente consegue ver Toda essa transformação ali Do selamento do próprio Gojou De que o tempo não passa Dentro do reino da prisão O tempo ele não passa A pessoa não fica cansada Mas ao mesmo tempo A sua estamina Ela fica estabilizada Então ela pode fazer o que quiser Ela pode fazer realmente A vontade Ter qualquer tipo de habilidade Não precisa comer Não precisa realmente fazer Qualquer tipo de necessidade Ela vai ficar 100% sempre Então ao mesmo tempo Que o reino da prisão É algo horrível É algo também maravilhoso Pro Gojou Se o próprio Gege For seguir por esse caminho Se o Gege Seguir por esse caminho De que o Gojou Ficou todo esse tempo Treinando Coisa que já faz Mais de um mês Acho que faz 14 dias 15 dias Que se passou Desde Shibuya Até os dias atuais No jogo do Abate Hoje é mais ou menos 16 de novembro Ali no jogo do Abate Então se passaram 16 dias Na qual a gente tem ali Um tempo infinito De situações Na qual o próprio Gojou Pode realmente treinar As suas habilidades E aprimorar ainda mais Os seus poderes O que dá ali Uma buta vantagem Para ele Em uma eventual batalha Contra o Sukuna Gojou pode ter Todo o tempo do mundo Para aprimorar As suas habilidades Ficando em um estado De capacidade infinita Ele está ali Sem precisar Sei lá Tomar banho Sem precisar Usar o banheiro Sem precisar comer Qualquer tipo de poder Que ele utilize Naquele local Não é contabilizado Na sua energia Amaldiçoada Não tem desgaste Nenhum Naquele local Então Querendo ou não O reino da prisão É um lugar Perfeito Para que o Gojou Possa treinar Para que ele possa Aprimorar Ainda mais As suas habilidades E sair de lá Ainda mais Apelão Isso abre possibilidades Para que ele aprimore Ainda mais Os seus raios E tenhamos mais Desenvolvimentos Ali dos seis olhos Eu estou até brincando Aqui nas lives Que eu estou participando Tanto lá do canal Do Tassiano Quanto também Quando eu trouxe Aqui o Bruno Bandeira E a Paula De que o Gojou Vai sair com as 24 cores Da fábua Castel Já tem o azul O roxo E o vermelho Então só falta mais 21 cores Ali da fábua Castel Mas brincadeiras à parte Eu acredito que ainda Tem alguns aprimoramentos Do raio Que ele possa estar Criando dentro Do reino da prisão A gente tem ali Toda uma ideia Física Relacionada Aos raios Ser ali Apenas uma extinção Da energia amaldiçoada Que temos ali A cor específica Para o positivo Para o negativo E a fusão ali Das duas energias Criando uma cor específica E esse ponto É bem detalhado Porque o Gojou Pode aprimorar Ainda mais Esses raios Além de que Nós ainda não temos Uma explicação Concreta Sobre o que é Os seis olhos Se é um poder biológico Se é um poder Realmente Que pode ser Roubado Pode ser realmente Herdado Pode ser passado Para outra pessoa Nós ainda não sabemos Dessa habilidade O que é Essa habilidade Então Com essas explicações E com esses aprimoramentos Ainda mais elaborados Ali na história Talvez a gente tenha Ali um Gojou Muito mais apelão Saindo do reino Da prisão Se isso for Realmente confirmado Tanto o Sukuna Quanto o Gojou Farão uma das batalhas Com maior potencial De Jutsu Kaisen Eu não acredito Que o Gojou Vai conseguir derrotar O Sukuna Nos finalmentes Porque eu acredito Que o Itadori Tem esse papel Mas pelo menos Uma das maiores batalhas Ou com certeza Top 2 No mínimo ali Top 3 Batalha de Jutsu Kaisen Com certeza Nós teremos Sukuna vs Gojou E aí E aí E aí E aí